Aquele momento mais que especial que a Riber Foods preparou para você um material para te ajudar a alavancar o seu negócio. E esse negócio é o negócio digital. Nós vamos falar hoje sobre como você pode alavancar o seu negócio de forma digital, tá bom? E são dicas para vocês, confeiteiros, futuros confeiteiros. E a Riber Foods está super disposta a ajudar e assimilar e colocar em prática o seu conteúdo e se posicionarem de maneira correta no digital para atrair os novos clientes nas redes sociais. Lembrando que a Riber Foods tem todas as soluções para te ajudar no seu planejamento com tudo o que você precisa para vender mais, né Tom? É verdade, Erika. E a Riber Foods hoje tem dicas aqui especiais, tá? Para você que está conectado aqui com a gente no Conexão Riber Foods, tá? De como alavancar o seu negócio, de como formatar o seu negócio online, tá? De forma consistente, de forma em que você obtenha resultados. Primeiro passo, vamos lá, ó. Importante é você descobrir qual é o seu nicho de negócio. Anota aí num papel, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Anota aí num pedacinho de papel e responda as seguintes perguntas. Quais os doces que você mais ama fazer na sua confeitaria? Você sabe? Então anota aí. Quais os produtos que as pessoas mais encomendam com você? Você sabe? Anota aí. Tem mais, hein? Quais os doces que você faz e que as pessoas mais elogiam, que as pessoas mais gostam? Nossa, que delícia esse doce! Ah, quero mais! Pois é, anota aí também. E qual a área do seu negócio que você deseja ser reconhecido, tá? Pela qualidade, pelo sabor, sabe? Pela apresentação. Conta pra gente, tá? Conta aí, coloca aí no seu pedacinho de papel. Pela aí que você já vai entender o porquê disso. Exatamente. Olha, gente, é super importante estar organizado pra, na hora de fazer o seu negócio, não fazer uma coisa errada, né, Tom? É verdade. Não investir num lugar errado, num produto errado. Pois é, tendo seu estoque aí, de repente, matérias que você vai acabar não utilizando, porque não tem saída. Por isso que é super importante você identificar esses fatores que o Tom acabou de citar e mais alguns. Olha só, preste atenção. Agora é a hora de você identificar qual é o seu tipo de cliente ideal. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa buscar saber informações como gênero, idade, localização, estado civil, profissão, se tem filhos, o grau de escolaridade, quais são os hobbies. Quer dizer, você traça imediatamente um perfil do seu consumidor. Depois, você consegue descobrir essas informações perguntando nas suas redes sociais, como nos stories, por exemplo, do Instagram. É super importante. Você pode enviar um questionário, preste atenção. Essa é a maneira como você vai descobrir o perfil do seu consumidor. Você posta um questionário para o WhatsApp dos seus clientes. Ou até mesmo fazer uma pesquisa de dados secundários por meio de comentários nas redes sociais dos seus concorrentes. Olha que dica! E com essas informações na mão, você lista quais são as dificuldades e quais são os sonhos do seu cliente, Tom. Muito bom, gente. Lembrando, tá, que definindo o seu público-alvo, a hora é de aprender e se posicionar. Posicionar a sua marca no mercado. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Olha, presta bem atenção. Liste os três principais concorrentes aí no seu segmento, tá? Outra coisa. Quais são os pontos fortes deles, tá? Você, obviamente, deve conhecer o seu concorrente e sabe qual é o ponto forte ali que ele tem no mercado, junto aos clientes, aos fregueses. Quais os pontos fracos? Todo mundo tem um ponto fraco. Todo produto tem um ponto fraco. É um local bom para você explorar, tá? E qual a proposta, tá? O diferencial para sair na frente do seu concorrente. Isso é importante, tá? Analisa aí. Anota e analisa depois. É isso aí, Tom. E olha, gente, atenção, porque hoje a Riber Foods preparou esse material maravilhoso, especial para você, que está se preparando para vender seus produtos na Páscoa. Nós estamos dando dicas aqui, então é importante que você anote. E, evidentemente, você que tem o seu negócio digital, ok? Bom, o que é importante, né? Depois desses quatro itens que o Tom citou. Nós precisamos fazer o quê? O posicionamento da sua marca. Em primeiro lugar, defina entre objetivos, tá? É super importante. Três que se referem à sua marca. Por exemplo, se você é criativa, se você tem uma marca luxuosa, se é marcante. Em segundo, escolha uma palheta de cores e defina as fontes e elementos da sua marca. Alguns exemplos de posicionamento de marca. Marcas românticas usam palhetas de cores claras. É verdade. Puxando para o rosa. Mais divertidas usam cores alegres, coloridas e vivas. Tudo isso define, né, Tom? Pois é. A cara, a identidade do seu produto e a identidade do seu consumidor. Muito bom, gente. Lembrando, tá? Que você também tem que ter uma linha editorial bacana, tá? O texto bem elaborado, com informações claras, corretas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos definir pelo menos dez temas para gerar conteúdo a partir dos seus produtos. Por exemplo, as principais dúvidas dos seus clientes. Quais temas, tá? Que a sua audiência e o pessoal que frequenta as suas redes sociais mais interage. O que mais entretém o pessoal que te segue nas redes sociais, nos seus vídeos, enfim. Anota isso. É muito importante, tá? Que conteúdo a sua audiência mais compartilha quando você posta alguma coisa. Você sabe? São informações importantes que te dão aí dicas especiais na hora de você fazer o seu material de divulgação. É importantíssimo, viu? E com esses dados nas mãos, você ainda pode ter aí uma análise, tá? Métrica para entender que tipo de conteúdo a sua audiência mais se identifica, mais interage, mais compartilha, mais salva. O que dá mais engajamento para você. Isso é importantíssimo na hora de divulgar os seus produtos. É isso mesmo. Gente, olha, atenção. Para finalizar, nós vamos agora conhecer as principais tendências de consumo de conteúdo. Vamos lá. Aproveite-as e use-as a seu favor. Ao seu favor. Olha só, atenção. O que é importante para você que posta vídeos dos seus negócios, dos seus produtos? Vídeos curtos, vídeos de 15, 30 e até 60 segundos caíram no gosto popular e se tornaram a principal ferramenta de entrega de conteúdo em 2021 e pretende manter essa tendência para 2022, tá? Então, são vídeos curtinhos dos seus produtos para você postar na sua rede social. Microinfluenciadores. Olha só. Interessante isso daí, hein? Eles têm sido procurados cada vez mais por marcas pequenas, devido ao seu poder de segmentação e relacionamento íntimo com a sua audiência. Olha só. Trave aí um relacionamento com os microinfluenciadores que você conhece. E invista em novas mídias. Nem só de Instagram vive o mundo das redes sociais. Fique sempre atento às novas mídias que surgem, como, por exemplo, o TikTok. Quem nunca, né, já viu um videozinho ali do TikTok? Um videozinho no TikTok, né? Por favor, né? Febre, né? As pessoas falam, ah, não gosto muito do TikTok, mas todo mundo vê e viraliza, gente. Não tem como que o negócio viraliza mesmo, tá? E como, por exemplo, as mídias também que estão sempre se inovando, como o YouTube. Pois é, e o YouTube é um excelente canal para, de repente, você produzir material aí para divulgar para a sua audiência, para os seus seguidores. Tá capricha na produção, uma boa iluminação. Isso. E bom enquadramento do seu produto. Tudo isso faz uma diferença enorme no produto final. Isso vai demonstrar confiabilidade na sua marca. É importantíssimo. A sua marca é aquilo que você apresenta. Então, todo cuidado é pouco nessa hora, tá bom? É isso mesmo, gente. Olha, essas foram as dicas da semana da Riber Foods, que é a distribuidora importadora de quem tem todas as soluções para o seu negócio, tá? Bom, é importante que você conheça o portfólio da Riber Foods, tá? Completo, com todos os representantes também. E você pode fazer esse contato, inicialmente, pelo telefone, né, Tom? É verdade. 16-34-34-5800. Repita, dona Érica, por favor. 16-34-34-5800. Qualquer dúvida, pode ligar. E tem o site também, que é o www.riberfoods.com.br. E confira, evidentemente, os preços especiais em todos os segmentos. Panificação, confeitaria, chocolateria, sorveteria e food service. E lembrando, Érica, que a Riber Foods tem uma loja muito bacana para atendimento presencial. Você que está em plena produção agora, está acabando a sua matéria-prima, dá um pulinho lá na Riber Foods, tá? É facinho, nos Campos Elíseos, na Rua João Ramalho, 974. Tem lojas também em Rio Preto e Uberaba. Confira promoções imperdíveis na Riber Foods, tá? Um portfólio gigantesco de opções para você, de repente, incrementar o seu negócio. Vai fazer uma visita. Vou repetir o endereço aqui em Ribeirão, na Rua João Ramalho, 974, nos Campos Elíseos. Siga as redes sociais da Riber Foods. Facinho, facinho, ó. O Instagram é arrobaRiberFoods.br, tá? E o Facebook e o YouTube é arrobaRiberFoods. Facinho, Instagram, arrobaRiberFoods.br, Facebook e YouTube, arrobaRiberFoods. Você seguindo as redes sociais da Riber Foods, você vai ter aí informações, todas as dicas, novidades e acesso a todo o material, tá? Que a Riber Foods oferece, dando suporte para você, que está aí em plena fase de produção, aproveitando esse período de festas agora, de Páscoa. É hora de ganhar um dinheirinho a mais, gente. Vamos aproveitar. É isso aí, gente. Faltam poucos dias, mas ainda dá tempo. É isso aí, gente. Turbina aí. Manda ver, Riber Foods, repetindo o endereço, João Ramalho, 974-34-3458-00. Esse foi mais um Conexão Riber Foods.